Os sensores de temperatura desempenham um papel fundamental na eficiência dos sistemas de climatização, tanto em ambientes residenciais quanto comerciais. Esses dispositivos, integrados aos sistemas de ar-condicionado e aquecimento, têm a função de monitorar constantemente as condições térmicas e garantir que o ambiente mantenha uma temperatura confortável. Além de melhorar o conforto, eles também ajudam a otimizar o consumo de energia, tornando os sistemas de climatização mais eficientes e econômicos. 1 – Como funcionam os sensores de temperatura? Os sensores de temperatura atuam medindo a temperatura ambiente e enviando essa informação para o sistema de controle da climatização. Baseado nessas medições, o sistema ajusta o funcionamento do ar-condicionado ou do aquecedor, ligando ou desligando conforme necessário. A precisão desses sensores é crucial para garantir que o equipamento opere apenas quando necessário, evitando o funcionamento desnecessário e, consequentemente, economizando energia. 2 – A importância na economia de energia. Um sistema de climatização que opera com base em sensores de temperatura bem calibrados é capaz de reduzir significativamente o consumo de energia. Sem os sensores, o ar-condicionado ou aquecedor pode continuar funcionando mesmo após o ambiente ter atingido a temperatura desejada, desperdiçando energia. Os sensores garantem que o sistema seja ativado apenas quando houver variação na temperatura, ajustando o resfriamento ou aquecimento conforme necessário, o que se traduz em menor gasto energético e contas de eletricidade mais baixas. 3 – Aplicações e avanços tecnológicos. Com os avanços tecnológicos, os sensores de temperatura estão cada vez mais inteligentes e integrados a sistemas de automação residencial e comercial. Termostatos inteligentes, por exemplo, utilizam sensores para ajustar a temperatura de forma automática, com base em padrões de uso, horários e até ocupação dos espaços. Esses sistemas podem ser controlados remotamente por aplicativos, permitindo maior personalização e eficiência na climatização, além de proporcionar conforto e economia para os usuários. Os sensores de temperatura são essenciais para o bom funcionamento e eficiência dos sistemas de climatização modernos. Eles não apenas garantem um ambiente mais confortável, ajustando a temperatura com precisão, mas também desempenham um papel importante na redução do consumo de energia. Com a integração de novas tecnologias e soluções inteligentes, o uso de sensores continuará sendo um fator crucial para a sustentabilidade e economia nos sistemas de climatização, seja em residências ou grandes edifícios comerciais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí